Olha mano, tem um GPSzinho ali, vocês viram? Computador de bordo, sei lá o que é aquilo, que da hora! Tô investindo hein mano, eu tô investindo aqui na fazenda véi, não temos uma fazenda ainda, vou acoplar aqui a parada, dá pra acoplar o idiota, boa, vamo, ah deixa eu pegar o volante aqui, levantar um pouco essa câmera, tem até teto solar meu, olha, olha, olha aqui do lado, olha aqui do lado, caraca, que da hora mano, pô, vou comprar um trator mano, tô pensando em trocar de carro na vida real, eu vou comprar um trator desse véi, é forte, carrega tudo, não sei, deve gastar bastante né, então a série do YouTube é aqui, essa daqui tá, então vamos fazer, tô fazendo com vocês aqui a série, depois eu vou mandar lá para o YouTube, fechou? Temos ali 1.697.000 likes, ó, chega ao máximo 53km acoplado ali né, uma hora da tarde, só vamos, mano, vem com o vídeo voltou, vem com o vídeo voltou mano, ele volta sempre com as lutretas dele ali, vem com o vídeo apagado hoje hein, o vídeo tá acontecendo mano, me conta, é mano, um milhão, um milhão e setecentos mil likes ali na streamcraft, tô fazendo o mesmo caminho que eu fiz aquela hora e mano, sem ver mapa ali praticamente, muito obrigado aí Rogério Pereira mano, pela donation, manda um coinfreak, muito obrigado mesmo cara, tamo junto ó, galera, vamos parar de comprar coisa por enquanto mano, eu tenho 136.000 ali, ative, vale a pena comprar esse jogo pelo preço dele, então mano, não sei, eu se fosse comprar eu não compraria, porque é um jogo que eu não tenho muita familiaridade, eu tô jogando, eu consigo fazer as coisas graças a vocês aqui, mas não tenho tempo de ficar, de parar nele e ficar aprendendo tá ligado, então eu venho aprendendo a raça aqui, dá rápido empréstimo no banco, ó, isso é interessante hein, interessante, pô, mas o que tá acontecendo, eu tô ligado que é o trem ali, mas cadê o trem, tava pra ter passado ali mano, muito tempo já, ah mano, os caras tão tirando, vambora, pô, o trem tá um metro de distância, um metro não, dez quilômetros de distância, e aí, passar aqui velho, licença aí mano, dá licença, que é BR velho, porra mano, todo mundo esperando o trem passar, o trem parado, vambora, vambora, é, o problema é pagar depois, como qualquer empréstimo né mano, isso não faça o empréstimo mano, então, o que é, o empréstimo é uma merda, se você vai querer gastar com outras coisas, não pode, porque você tem que pagar o empréstimo que você fez, chegando aqui no porto, pela milésima vez, espero não ter que gastar mais dinheiro, porque eu vou ganhar cinco mil ali, mas eu gastei quatrocentos mil já, eu vou entrar, eu vou entrar certo agora ali, é, não tão certo né, mas, se eu parar no lugar melhor, parar aqui na frente ó, beleza, ligar aqui o caminhão, o trator, tenho tantos, tantos bens que eu até esqueço qual eu estou, tá, só chegar e colocar aqui eu acho né, ah ó, tem como amarrar depois ó, show, vamos lá, olha, meu caminhão tá bonito hein, cê é louco mano, que caminhão bonito da porra véi, é, incluído ganhar, você não ganha, mas o terceiro lugar você pode conseguir velho, você está muito próximo, baixar um pouquinho daqui né, vou ter que colocar muito bem colocado ali, estou no meio aqui mesmo velho, vai fazer menos viagens por sítio, vai dar para fazer umas duas viagens mano, cada um, estou achando viu ali, não vai mais para frente, aí foi, tudo mais, calma, 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 tira, tira o bagulho antes, pronto, show, foi um ali, acho que vão ter que ser dois mesmo velho, tem que levar dois, voltar, levar mais dois, voltar, levar mais dois, voltar, levar mais dois, voltar e aí eu tô progredindo mano, ó, quem era o pior jogador de power simulator do mundo, japan, em segundo pior, vamos lá, mano, o jogo é difícil velho, esse jogo é difícil mano, eu não estou ouvindo mais um rádio, colocar para tocar o tempo inteiro o rádio mano, ah não, mandar para o youtube depois, vai dar ruim, pegar o volante aqui vai, só mudar a câmera, vamos pelo menos de volante até ali, não tem como fazer essa paradinha toda aqui em volante né, baixar, levantar, tem que ser no controle mesmo, eu vou pelo mesmo lugar que eu fui aquela hora não consigo colocar por cima, será mano, mas era para levar quatro primeiro, dá uma olhada, com mais para frente, estou indo pela sombra ali, mas a sombra está dando errado, O que mais? Boa Já não? Não, já não Então eu vou começar a plantar na próxima live, tá? Próxima live Eu já começo a dar plantações Um pouquinho pra Um pouquinho pra fora, hein mano Será que cabem mais dois desse lado aqui? Acho que não, né? Ou cabe? Acho que não, né mano? O que vocês acham? Cabe? Vamos lá Coloca pra cima Quero muito que esse prêmio da ti, né? O Rogério é mesmo, mano É um prêmio bem legal, né? Segunda-feira vocês vão ver o que é Ó, cabe tranquilo Falou o Lucas ali Gostei da sua confiança, mano O Rogério também falou que cabe Vamos embora então Vamos embora então, mano Vou colocar mais dois ali São oito que tem ali, se eu não me engano Vou aumentar mais esse ar ainda Subir 5 graus já aqui Comecei a live com 16 graus, mano Tá congelando Ahn... É, vão faltar só dois depois Show Então, teremos mais uma live hoje incluído Mas não sei se será no Fórmula 1, tá? A galera fez até lista lá Mas eu não coloquei o meu nome Porque eu não sabia Não sei se... Só vão treinar oito horas Muito cedo Comeu torto, hein, mano A tira, que sorteio é esse? Então, na verdade, é Temos o sorteio ali Batendo 3 milhões Hoje Vai ter o sorteio de um jogo Somente na Spring Craft E tem também O outro que não é sorteio É o ranking de contribuições Ali na Spring Craft Então, os três primeiros Vão ganhar prêmios no canal Em primeiro lugar É um prêmio, mano Sensacional, muito legal Exclusivo É, personalizado E o segundo e terceiro Ganhar brindes também Personalizados e exclusivos, tá? Então, por enquanto Temos ali os três primeiros E amanhã É 1h59 da noite 1h10 da meia-noite Eu já paro ali E... Segunda-feira eu já gravo o vídeo Falando quais foram os vendedores E também qual é o prêmio, tá? E somente lá na Spring Craft E vamos embora, mano Vamos colocar aqui a parada Ah não, eu curto o vestitorial, mano Eu curto aprender com vocês Aqui na raça, né, mano Pera aí Vai mais pro lado, hein Mais um pouquinho Show Ficou 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 ali, mano Cabe mais um atrás ainda, eu acho, hein Ou será que cabe mais dois atrás? Acho que não, né, mano Dois Mais dois ali, acho que não Mas mais um vai caber, mano Vambora O Incluído já desistiu ali, mano Você desistiu Incluído Vamos lá, vamos lá Nove horas já Entre nessa entrega E já fecho a live, mano Ficou meio piota Às vezes aqui Ficou mais pra baixo Perfeito esse, hein, mano Esse foi perfeito Caraca, 18 horas Caraca, você tá onde, ô Ô, Thales Pera ser 6 horas da tarde ainda Cuidado que confiança é uma merda, mano O consciente é que as bostas saem Caraca, entrei bem aqui, hein Caraca, mano Daí, ó Levantar aqui, ó Ah, são os Estados Unidos Explicado Vou colocar bem mais ali pra frente Ô, cuidado Boa, mano Deixa eu analisar a situação aqui Eu não vou arriscar, não Vou levar só isso daqui mesmo Só isso daqui Ahn Apertar Hum, mano Mas não travou em cima nem Tá me passando confiança a isso? Não Definitivamente não Mas Desligar aqui a empilhadeira Agora é a hora da verdade, velho Agora é a hora da verdade Tem como apertar ainda mais a parada ali Ou vou afrouxar, deixa eu ver Hum, apertei ainda mais, ó Boa Agora apertou tudo ali de uma vez Bom, vamos lá Vamos lá, mano Pegar aqui o volante Ai, que medo Pera, deixa eu andar sem volante Só pra Nessa câmera Ah, acho que tá bem seguro, hein, mano Eu acho Eu acho Vamos lá Tá, temos que voltar Temos que voltar Dá pra voltar por aqui, será? Muito obrigado Rogério Pereira Mais uma donation Mandando ali com a Inflick Muito obrigado mesmo, mano Tamo junto Sem palavras, cara Acho que aqui não vai ter saída, hein, mano Tô de volta E o Matheus ali de volta Salve, é, mano Acho que dá pra vir por aqui Olha, tô virando gente até, mano Saindo pelos lugares certos Mano Tudo bem que agora Se tiver que ter ferrado No próximo eu tiro a música, tá? Porque eu lembrei Que eu vou postar no YouTube E essas musiquinhas Provavelmente vão Tirar a monetização do meu vídeo Bom, tô voltando Pra onde eu vim, mano Vambora 3G no saco Oi, Cleo Você tá onde, mano? Vamos lá Tratorzão Tô ouvindo barulhos ali Mas a carga tá ali ainda Pelo menos parte dela Agora é a hora que eu estou com o volante, tá? Acelerando ali Controlando o volante Só vamos Pô, incluído Vai curtir o aniversário Do seu amigo, então, mano Por aqui que entra? Será? Acho que não, né? Dá uma olhada aqui nesse mapa Salvando ali o conteúdo Esperar um pouco Tá, vamos ver Ah, pode ir Tem uma entradona ali Pensei que eram outras entradinhas ali Mas não Não caiu nada não, incluído Tá tudo bem Mas tudo de boa Pois é Pelo menos dá pra ver Parte da carga Pelo espelho, né? Ah, dá pra ver No outro espelho Bastante parte dela ali Muito obrigado Rogério Pereira Por mais uma donation Mano, mano É um monster Muito obrigado Cara, é aqui, ó Bom, só colocar aqui Agora Mudar aqui a câmera Tá tudo ali, hein Tá tudo ali Ah, como que eu faço? Nunca sei Como que eu faço aqui Ah, é nada Sério que eu te peguei a piradeira? Bom, mas Não é uma parte tão complicada, não Vou deixar assim, ó Eu já mudo aqui pra empilhadeira E vambora É, é um jogo Que exige muito trabalho Isso aqui, né? Muita dedicação Muito trabalho, ó E chegamos ali A dois milhões de likes Na StreamCraft Mais um milhão, hein, mano Mais um milhão Tivemos sorteio Caraca Dois milhões de likes, hein, mano Vocês estão bem loucos É, um milhão É, um milhão ali já Tá na ativa de novo Hum, verdade, hein, mano Boa ideia, velho É, vou ter que pegar Eu não vou conseguir levar dois Eu não vou conseguir levar dois, né Eu não pensei em levar a carga Que tem aqui Mas aí eu vou ter que voltar De qualquer jeito Aqui depois, né, mano Tem que voltar de qualquer jeito Depois eu não vou conseguir Levar duas de uma vez Tem duas É uma ou são duas Que estão lá Alguém lembra Se eu deixei pra trás Uma carga Ou duas cargas Se eu deixei uma É só pegar Alguém lembra, mano? Valeu aí, Matheus Tamo junto, mano Não, Matheus Acabei de falar do Matheus E eu acho que chegou ali Bom, eu acho que são essas São duas, né, Thiago Valeu, mano Não, mas não vai adiantar mesmo Se adiantar Só até iria lá Caraca Nove e dez Já, mano Tudo bem que eu comi tarde Meu cachorro também comeu tarde Então Dá pra segurar Até umas dez horas aí Talvez Vamos ver Eu não faço tipo Sete Seis horas de lives De live no caso Porque, mano Eu sei que eu faço Muitas horas de lives E meu Desincroniza a parada Tá ligado Eu vou baixar Fica tudo sincronizado Mano Eu perco o vídeo O fluidor Você tá bem próximo Aí, mano Você está muito próximo Muito medo Mas eu acho que o Davi Também quer bastante Isso, né Muito obrigado Pelas curtidas Aí, Matheus Pô, quer passar Passa, irmão Vai lá, mano Tá um por hora o cara Eu devo estar meio por hora É aqui não É aqui não É mais pra frente É, eu tô com frio real Velho Coloquei ali Vinte e seis graus Agora Então, mas eu tenho que ter levado Um apenas, né, Thales Não dois Eram dois ali Que faltavam Do mesmo jeito Eu teria que voltar O que eu pensei Também não é tão longe Aqui foi pilhadeira Mais longe Mas pilhadeira Vai ficar aqui Vou voltar com o tratorzão Vou mudar aqui a câmera Eu tava no polo norte Aconteceu seis graus Pra começar a live Agora eu já tô em vinte e seis graus Subi dez graus ali Tá, deixa eu soltar aqui a parada Beleza Acho que tá exatamente ali Na posição, não? Não O que vai ser assim? Ah, não, caiu Caiu uma ali Tava bom demais, né? Puta, é verdade Eu vou ter que voltar Com a pilhadeira Do mesmo jeito, né? Ah, mano Eu vou deixar tudo Ser bem organizadinho Será? Acho que não, né? Essa foto é aquela cara Que caiu agora Deixa eu entrar reto aqui Que eu não tô reto Tá estranha Tá estranha Minha empilhadeira Tá Tão umas travadas Um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais pro lado Nossa, consegue, velho Nossa, consegue o real Muito obrigado E roxando e pereira Por mais uma donation Toma, mano Vamos junto, mano Consegue o real Real Ué, peguei a porra do caminhão, mano? Não 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 Estranho!